Na arquitetura, a única constante é a inovação. Portobelo apresenta Arctrends Portobelo, onde as referências se encontram. O Arctrends Portobelo é uma nova forma de encontrar tendências e referências em revestimentos, arquitetura e design. São milhares de imagens de arquiteturas e ambientes com a curadoria Portobelo. Com sistema de busca inteligente, leva as melhores referências de composições e usos de revestimentos realizados pelos arquitetos e designers no Brasil e no mundo. Uma cozinha aconchegante? Um jardim de inverno com madeira? O banheiro dos sonhos? Defina os critérios de busca e encontre as melhores imagens para se inspirar. E mais, o olhar contemporâneo da Portobelo traz, por meio de formadores de opinião e especialistas, os mais relevantes conteúdos sobre design, arquitetura e, em especial, revestimentos, que estão em evidência pelo mundo afora. O Arctrends Portobelo compartilha ideias e referências. E, para todos, é uma nova forma de olhar, pesquisar e revestir a arquitetura. Conheça a nossa nova plataforma de referências. Inspire-se com nossas imagens. Informe-se com nossos conteúdos e encontre os melhores profissionais. Arctrends Portobelo. Onde as referências se encontram.